Hoje eu acordei meio rebelde, acho que eu vou ouvir um disco da Simone. O que foi? Vocês estão achando essa capa meio estranha, assim, da Simone, desse disco? Bom, sinto lhe informar, mas ele não é nem um pouquinho exótico se comparado com os discos que a gente vai falar aqui hoje. Então, roda a vinheta! Então, é Natal! Pois é, galera, eu decidi hoje fazer uma coletânea de discos exóticos de bandas nacionais aqui pra vocês. Lembrando que muitos dos sons aqui que eu vou mostrar são bem bacanas, são bem legais mesmo. O que a gente vai ver é só alguns nomes e capas estranhas, ou no mínimo exóticas aí, que fizeram parte aí, logicamente, da construção musical brasileira. Tem coisa que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar e vai tá boas risadas. Então, roda essa bagagem! Simpatia e gente fina! Nossa, começamos bem, né? O naipe da cara dos tiozinhos, velho. E olha essa gravata, cara. Ela é um palmo de gravata. Essa gravata é uma pana amarrada no pescoço. Apesar que eu não sei, né? Não parece o Simpatia e muito menos o Gente Fina. Enfim, é uma propaganda meio enganosa o nome da banda. Mas tá aí, simpatia e gente fina. Solta o som dos caras aí pra gente ver. Pra fazer economia, parei de tomar o medo. Comprei um carrinho velho e pus o nome depois dela. Nossa senhora! Na sequência, super bacana! Detalhe ali, o conjunto. É, isso aí, o conjunto... Geralmente, se você saber se uma pessoa lá é velha, ela não fala banda, né? Ela fala conjunto. E olha o naipe dos integrantes, velho. Primeiro que arrumaram uma escada na construção mais próxima, né? Tudo suja, de tinta, de sujeira. Isso é a capa do disco. Aí colocaram a galera em volta. Olha o naipe da vestimenta do tiozinho no meio, embaixo da escada, velho. O cara tá com, sei lá, um blazer branco sem camisa, cara. Mas a gente tá andando na rua, se der de cara com a figura dele. O umbigo. E olha o cabeludinho ali, apoiado. Ou o naipe do outro cara, dando uma olhadinha pro lado, assim. Tipo, o cara tá nada confortável, né? O cara ali embaixo, o figura, fazendo propaganda da Michelin. A capa do disco dele. E aí eu nem vou falar dos outros. Olha o Felizão ali, apoiado na escada. Meu Deus do céu. Eu até tenho medo de ouvir esse som aí. Mas, enfim, põe aí o super bacana. Essa aqui. Vai exclamar que o meu fogo vai queimar você. E o meu fogo vai queimar você. Aaaaaaah Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Atleta e treinador Meu Deus do céu Olha o tufinho do cara Olha o naipe do pingente do cara A hora que eu olhei achei que era um apito O do treinador, né? Deviam ter colocado já Um apito, colocar um apito E olha lá embaixo A noite do nosso amor Sorriso mudo E outros sucessos Medalha de ouro Medalha de ouro é porque o outro é atleta Enfim, eu não entendi nada Eu só achei muito style aí o tufinho do cara E a gola vermelha também aí de um palmo Eu achei muito, muito bacana Uma das melhores capas de disco Não, mentira Vai ter melhor aí pela frente Passa essa bagaça Faustinho e Adriana Meu Deus Para o mundo que eu quero descer Faustinho e Adriana Olha o naipe do cabelo Tudo figura Olha a roupa De cortina De casa de tia Não dá nem pra ler o nome ali do negócio embaixo Crianças Nossas Sementes Não, nada a ver, irmão Que isso, cara E olha a cara O filho do Faustão aí Faustão Penteiro Vem aqui E o pior Tem a contracapa Pior ainda Os caras falam Como que a gente vai colocar uma roupa mais feia Nesses dois moleques Aí conseguiram E olha a calça jeans Em cima do umbigo Do filho do Faustão Eu assim, respeito a vocês Não vou nem colocar o som deles Porque né Eu respeito aí Os inscritos do canal 90 Passa-se Troço aí Pelo amor de Deus Malboro e Hollywood O Ministério da Saúde Adverte Fumar pode causar Câncer do pulmão Bronquite crônico E enfisema pulmonar Meu Deus do céu Isso não é uma realidade Paralela Não, não é Esses caras realmente existiram Pelo menos Super fumado Olha o cabelo Do cidadão Eu realmente Achei muito style Esse cabelinho E olha o outro Com Não, é estranho né O cara tá com Tipo um colete branco Um blazer branco Sei lá Embaixo Parece que o cara Tá sem camisa Mas ao mesmo tempo Tem umas dobrinhas O que me leva a crer Que o cara tá usando Uma blusa cor de pele Umbigo Solta o som aí Do Malboro e Hollywood Pra galera ver Bem certeza Passo o dia inteiro Na janela Pra ver se vai Voltar Por que meu coração Tão inocente Só aprendeu Te ama Tão inocente Um bicho feio Rastejando pelo chão Quando vi aquela coisa Vi sangrar meu coração Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo diferente Eu gostaria de fazer uma parte 2 Mas pra isso eu preciso do feedback de vocês Vocês gostaram Vocês querem uma parte 2 Deixem nos comentários Também dê o seu joinha Se você gostou Beleza Não esquece de inscrever-se no canal Se você não é inscrito Lembrando que tem vídeo novo No canal 90 toda quinta-feira Às 7 da noite Aproveitando Eu gostaria de indicar Um canal muito bom Pra quem curte terror Eu particularmente gosto bastante Então se você também gosta de terror Tem um canal novo aí Com uma qualidade excelente Chamada Medologia Eu vou deixar o link aqui Na descrição Pra vocês conhecerem Se inscreverem Que realmente O conteúdo é top de linha Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Um grande abraço E fui Até quinta-feira que vem Valeu